Olá pessoas, Lisa Miller é um personagem curioso de Scott Pilgrim contra o Mundo porque ela não tem relevância alguma na trama principal se você considerar que a trama principal é do Scott enfrentando os ex-namorados da Ramona tanto é que durante toda a sua participação, que isso acontece no livro 4 por acaso ela sequer participa de uma conversa sobre toda essa história da Liga dos Reis do Mal e tudo mais e eu tenho perfeita noção de que o mundo como um todo sequer lembra da existência da Lisa mas ela é uma das minhas personagens favoritas da HQ e eu adoraria fazer um vídeo inteiro explorando os motivos que me levam a gostar tanto dela mas, por hora, vou me focar em um dos traços que definem a personagem e seu papel na grande odisseia que é Scott Pilgrim contra o Mundo a frustração e a forma como a Lisa lida com ela para podermos chegar nesse ponto principal do vídeo eu vou precisar passar por todo o histórico dela na obra e por seus dois papéis como personagem no enredo geral da HQ representar um laço com o passado do Scott em Colby e ser um catalisador de intrigas vamos por partes a Lisa representa uma conexão direta com o passado do protagonista título da série no sentido em que ela perdeu contato quando ele se mudou há 7 anos ela era só uma amiga dele mas, pra quem ele contou que ia se mudar? assim, ela não passou pelo desastre emocional que rolou com a Kim e não testemunhou nenhum dos eventos que criaram ou revelaram? a personalidade babaca do Scott como o relacionamento dele com a Envy com a Knives ou com Wallace quando a Lisa entra na vida dele de novo o cara tá com um relacionamento razoavelmente saudável com alguém da idade dele tá praticamente empregado a banda tá gravando um disco e antes dela ir embora ele ainda começa a morar com a Ramona a vida do cara parece encaminhada de verdade olha que maravilha então a Lisa pulou toda a parte do Scott babaca e ainda o vê como o cara maneiro, ingênuo simples e porradeiro que ela conheceu na escola todos os traços que não mudaram no Scott ou seja, se ela não perdeu ou esqueceu os sentimentos naquela época não haveria nada pra ela ter um baque e sentir que o Scott atual não é o mesmo que ela conheceu no colégio agora sobre a faceta de catalisadora de intrigas quando eles se encontram no shopping uma das perguntas que a Lisa faz é a sua namorada é mais gostosa que eu? o que já acaba sinalizando um bocado do seu papel ao longo do volume quando eles saem a Lisa pergunta sobre por onde anda a Ramona já que ainda não se conheceram e ele responde que tá de boa com os dois saírem no que ela responde que isso só pode querer dizer que ele sequer falou dela pra Ramona e esse é mais um ponto que nos reforça como a Lisa percebe a si mesma aí nós levando em conta que logo depois ela conhece a Ramona na lanchonete e é quem comenta que a Lisa era abre aspas a vadia da cidade fecha aspas pela cara do Scott e da Lisa ainda que falando que abre aspas era só na série que ela fazia na TV fecha aspas algo fica subentendido ali ainda mais somado com as compras dela no shopping de artigos pro corpo e roupas de seda numa das próximas idas à lanchonete Lisa e Ramona ficam a sós papeando e quando saem de lá o Scott fica todo nervoso sobre o que elas conversaram e em outro rolê na droga do mesmo restaurante rola uma situação em que o Scott fica surpreso sobre ela conversar com a Ramona sobre a amiguinha em inglês essa piada funciona muito melhor com o L sendo de love ou de Lisa com todos esses pontos podemos assumir que a Ramona e a Lisa se falando deixam o Scott nervoso a gente poderia até teorizar os motivos que levam ele a ter esse nervosismo mas nesse rolê a Lisa chama o Scott pra dar uma volta pra ela poder fumar e quando ele puxa o assunto de que fumar é do mal ela corta e comenta sobre a Ramona ficar em casa como sendo um mau sinal algo como ei, se a sua namorada não tá saindo contigo será que o seu relacionamento vai bem mesmo? e quando ela vê que pra ele isso não tem nada de mais ela já muda de novo de assunto e tendo uma abordagem ainda mais direta perguntando se ele lembra da época do colégio e de que nunca foram mais longe e o Scott corta o assunto sem nem perceber o que realmente tava acontecendo ali e no próximo rolê na droga do mesmo restaurante a Ramona não para de encarar a Lisa que fica absurdamente sem graça sem sequer conseguir puxar assunto com o Scott aliás, ela não tenta puxar assunto com ninguém só tenta com o Scott mesmo quando eles saem a Ramona já pergunta pra ele qual o esquema entre ele e a Lisa então ela se defender falando que nunca rolou nada que abre aspas mesmo que eu tivesse uma quedinha por ela e eu não tô dizendo que eu tenho é passado fecha aspas nessa discussão a Ramona até demonstra o brilho e se você quiser entender o que é o brilho vê o vídeo do Gideon dessa mesma série e ela vai embora puta de ciúme e onde é que o Scott vai passar a noite hum, hum, hum na casa da Lisa e depois de uns momentos de silêncio meio zoados ela revela que naquele dia do shopping ela tava usando umas roupas mais curtas que o normal por acidente porque tava lavando roupa mas o Scott ficou reparando no corpo dela e ela gostou e desde então ela se veste de forma mais sensual por causa dele e aí ela solta mais uma frase bem relevante pra entendermos como a Lisa enxerga a si mesma abre aspas meu Deus eu sou muito piranha fecha aspas como se tivesse vergonha de quem é e logo depois ela se insinua com a maior intensidade possível pro Scott antes dele apagar e nada a rolar o Scott vai falar com a Ramona rola uma inversão de papéis a Ramona brilha perguntando se o Scott tá apaixonado pela Lisa e o Scott brilha quando vê a ex da Ramona que dormiu na casa com ela essa última parte serve mais como complemento ao vídeo da Ramona do que qualquer coisa mas vamos voltar a focar na Lisa a Lisa se percebe como uma piranha tanto na tradução abre aspas piranha fecha aspas como no original abre aspas slut fecha aspas são palavras que no geral possuem diversos significados mas qualquer pessoa com alguma habilidade social consegue entender o que isso quer dizer quando a Kim fala que a Lisa era a piranha da cidade ela fica toda sem graça a gente pode utilizar se isso se deve por ela ter sido sim a piranha da cidade anos antes ou por ela ter sido a piranha da cidade na série e estar sendo uma piranha agora naquele momento com o seu comportamento com o Scott se insinuando várias vezes pra um cara comprometido e que ela sabe que é comprometido usando roupas curtas pra provocá-la e tudo mais eu não tô aqui pra julgar a Lisa ou outras garotas que usam qualquer tipo de roupa faça o que você quiser eu não sou seu pai mas o meu ponto aqui é que a Lisa é uma garota frustrada sua frustração vem de sempre ter sido gamada no Scott e nunca poder tê-lo sempre ter ficado pra trás seja com a Kim ou com a Ramona no passado ela não sabia com toda certeza se tinha chances com ele mas naquele primeiro contato no shopping com os olhares do Scott ela sentiu que tinha alguma chance e investiu com tudo passando por cima do relacionamento dele pelo respeito pela Ramona pelo Scott e até por si mesma porque com os comentários dela a gente pode perceber que ela deixou de ser autêntica de ser ela mesma pra realizar um desejo de quando ela tava no colégio e não conseguiu superar até hoje ela teve tempo o bastante pra superar esse sentimento sete anos mas não o fez por qualquer motivo que seja talvez alimentando uma esperança bem lá no fundo de que ei ele nunca disse não então quem sabe se tivesse a oportunidade não aconteceria uma hora dessas não mas depois da noite que passaram conversando na casa dela que era a oportunidade perfeita pra uma traição do Scott e a satisfação da Lisa e agora ela vai ter que superar essa frustração na marra por conta das suas próprias ações tudo isso por conta de uma frustração de desejos e sentimentos mal resolvidos dentro de si algo que poderia ter sido tratado e representado uma melhora substancial na qualidade de vida da Lisa nem que seja nessa volta pra cidade mas certamente pro restante dessa vida até na forma como ela se percebe com esse papel de piranha da cidade na série que ela fez tudo isso se ela tivesse ido a um psicólogo aliás será que algum personagem de Scott Pilgrim já foi o psicólogo alguma vez? deveria tchau 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 tchau